Um, dois, três palavrinhas! Pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim A vida com Jesus é sempre uma aventura Mesmo na tristeza, sua mão que me segura E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minha dança Vou louvar a Cristo com minha voz Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minha dança Vou louvar a Cristo com minha voz Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Batendo palmas, 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 batendo pal Tum-tum 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 tum-tum